...contra nessa tarde, né, para celebrar o lançamento do volume 13, número 13 da revista Fotocronografias, com um dossiê que eu, Luísa Dantas, o Guilhermo Gomes, o Manuel Rocha e o Felipe Rodrigues organizamos. Foi um desafio grande fazer a seleção dos trabalhos, né, nós tivemos várias propostas, todas com muita qualidade, então desde cá, parabenizar, né, os autores, as autoras que estão aqui presentes, os colegas, agradecer também aos colegas que estão aqui nos prestigiando, professores, né, nossos mestres já consolidados, né, que são nossas referências e continuam oportunizando parcerias, então é sempre muito bom, a gente fica sempre muito feliz e grato, né, por todo o aprendizado, por todo o compartilhamento de conhecimentos. Então, eu sou a Luísa Dantas, sou atualmente professora adjunta da Universidade Federal do Pará, sou antropóloga, né, da Faculdade de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia aqui da UFPA, mas fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doc na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientada pela professora Cornélia Eckert, aqui presente, que eu já, então, começo também a agradecer pela presença e por toda a nossa formação, né, enquanto representante coordenadora, uma das coordenadoras agora também do Núcleo de Antropologia Visual, o Ná Visual, ligado ao Programa de Pós-Graduação de Antropologia Social da URGS, que recentemente completou 30 anos, então a gente também comemora o lançamento dessa revista como mais um dos eventos, né, do Núcleo de Antropologia Visual. Gostaríamos de agradecer ao BIEV, né, à professora Ana Luísa Carvalho da Rocha e ao Banco de Imagens e Efeitos Visuais e a toda a equipe formada, né, pelos dois núcleos. Gostaríamos de agradecer imensamente à professora Ana Lúcia Ferraz, que topou o desafio de comentar os 16 ensaios da revista, né, que tão prontamente atendeu a nosso convite, então muito obrigada. Gostaríamos de agradecer ao professor Hernán Palermo também e à Maestria Latino-Americana de Antropologia do Trabalho e também divulgar e agradecer a parceria, né, com a revista latino-americana de trabalho, de Antropologia do Trabalho, que nos oportunizou a lançar um segundo volume desse dossiê, então ainda em 2021 nós teremos uma segunda edição, né, sobre Antropologias Visuais do Trabalho ou Antropologia do Trabalho em Imagens e também gostaríamos de agradecer à Rede Latino-Americana de Antropologia do Trabalho, a RILAT, em que agora nós ouviremos as breves palavras da nossa colega Lorena, Lorena Capogrossi, que é investigadora do CONICET, diretora do programa de estudos latino-americanos em Antropologia do Trabalho e professora da Faculdade de Filosofia, Universidade e Humanidades da Universidade Nacional de Córdoba. Então, queria dar muito boa tarde a todos e a todas e agradecer pela presença, pela colaboração e pela parceria. Então, eu passo a palavra agora para a professora Lorena. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero felicitar a as coordenadoras e os coordenadores do dossiê, um dossiê incrível que reúne o trabalho e as imagens e que permite pensar um monte de aspectos que vinculam esses dois mundos. Quero felicitar também a autores e autoras brasileiros, mexicanos e argentinos que participaram do dossiê por esse exercício tão interessante de fazer falar a as imagens e ao trabalho e comulgar entre eles e pensar o que têm para dizer-nos. É uma alegria enorme que este dossiê se constituiu em uma atividade de esta novel red de antropologia e do trabalho que veio à luz há pouco. Esta rede busca fazer dialogar, fomentar os intercambios entre investigadores, equipos, programas de investigação latinoamericanos em torno a temas que traten algumas de as outras dimensões do gran universo do trabalho e dos trabalhadores. Se bem é um espaço em consolidação, começou com uma série de conversatórios, ou se inaugurou em tempos de pandemia e começou a constituir-se a partir de uma série de conversatórios que trabalhavam no tema do trabalho e da pandemia. E nos próximos anos esperamos que contribuja a expansão de os debates e intercambios em torno aos trabalhadores e ao trabalho e com os trabalhadores e as organizações que nucleam aos trabalhadores. Não quero estendermos demasiado porque os protagonistas e as protagonistas e as protagonistas são os autores que participam do dossiê. Mas sim quero dizer que a rede está aberta para aqueles que querem integrá-la e querem participar desta série de debates que pensamos consolidar e expandir ao longo dos próximos anos. Muito obrigada a todos e a todas. Felicidades! Obrigado, Lorena. Obrigado, Luísa, pelos agradecimentos iniciais. Antes de passarmos aos autores e ao Manuel, gostaria de fazer uma fala inicial. Eu sou o Guilherme Gomes, sou doutorando em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Venho pesquisando as temáticas do trabalho e das imagens, sempre na interface da memória dos trabalhadores urbanos. Também venho de uma formação da Antropologia Social orientada pela professora Cornelia Eckert. Então, a proposição desse estudo da memória pelas imagens. Fico muito feliz de podermos realizar um evento sobre essa temática, portanto, que nos interessa tanto. Esse evento foi pensado, primeiro, como uma divulgação da revista Fotocronografias, divulgação também do dossiê, mas, antes de tudo, como uma celebração coletiva e afetiva também dessas redes intelectuais em torno dos temas do trabalho e da imagem. E fico muito feliz de podermos aqui ter um evento com 40 pessoas interessadas em ouvir e discutir imagens do trabalho e imagens do trabalho e também o trabalho das imagens. Vou compartilhar minha tela rapidamente para mostrar alguns elementos. Primeiro, falar um pouco da própria revista Fotocronografias. Ela é uma revista associada ao Banco de Imagens e Efeitos Visuais da URGS e tem como escopo principal a publicação de ensaios fotográficos baseados em pesquisas antropológicas. Então, ela começa muito com o intuito de divulgar os trabalhos do próprio banco, do próprio BIEV, mas ganha um pouco mais de fôlego e publicou, ela é criada em 2016 e publicou uma série de temáticas, mas que convergem com essas preocupações dos temas do BIEV. E tem como um princípio, ou como uma das suas possibilidades, justamente a centralidade da imagem na produção do conhecimento científico e da produção do conhecimento antropológico. E essa edição organizada por nós não é diferente. Ela teve uma proposta justamente de pensar dois campos temáticos. Eu acho que cabe também aqui comentar que um dos nossos organizadores não pôde vir hoje, ele está trabalhando, ele trabalha no ramo da fotografia também, mas mandou uma saudação a todos, que é o Felipe, que o seu trabalho foi inestimável aqui para a organização, editoração da revista, então é bastante importante mencioná-lo. A nossa proposta, entrando um pouco na ideia desse dossiê, a partir dessa ideia de pensar imagens e trabalho, ou o trabalho das imagens, ela se vincula um pouco de pensar qual a contribuição da antropologia para pensar imagens do trabalho ou dos trabalhadores. Então, de um lado, nós somos bombardeados por imagens a todo momento, nos dias contemporâneos, e do trabalho, que produzem narrativas sobre o trabalho e sobre trabalhadores. A gente vê no marketing, a gente vê nos anúncios empresariais, enfim, uma série de possibilidades de narrativas sobre o que é o trabalho e que trabalhadores são esses. Ao mesmo tempo, nós também vemos uma imagem, uma espécie também de sociologia da denúncia, no qual a imagem do trabalho oportuniza visibilizar uma condição de precariedade, ou de fragilidade de vínculos com o trabalho, de situações de exploração. E essa pergunta do dossiê, ou por que propor um dossiê sobre o trabalho das imagens, é justamente de pensar qual a contribuição que a antropologia, qual a especificidade da antropologia tem em produzir narrativas com imagens, e a partir das imagens, sobre os universos do trabalho. E ligar dois campos que, a princípio, talvez desse lugar híbrido de que nós falamos, sempre incentivados no núcleo de antropologia visual a articular diferentes campos temáticos, de pensar não só a antropologia do trabalho e a sua especificidade, como também a antropologia visual. Então, trazer aqueles temas que interessam a antropologia do trabalho, como a exploração, a desigualdade, as condições de trabalho em diferentes contextos, e a antropologia visual, e os métodos de restituição, a oportunidade de pensar imagens com os trabalhadores, com as trabalhadoras. Essa ideia de uma construção dialógica que o trajeto de formação na antropologia visual nos ensina. E centralizando a vitalidade da etnografia como uma forma de produção de conhecimento. Também quero enfatizar esse duplo sentido do nosso tema, do nosso título, ao dizer não só as imagens do próprio trabalho, mas o trabalho que as imagens fazem, enquanto conhecimento, enquanto memória, desses acervos. Então, é o trabalho que as próprias imagens fazem na constituição do conhecimento. Então, é isso, essa fala inicial fala um pouco mais desse propósito desse dossiê, e me alegra muito encontrá-los. Novamente, reitero isso. E passo a palavra para o meu colega Manuel, que vai dar o andamento à apresentação das autoras e autores. Boa tarde a todos. Acho que, como os colegas já falaram, com muita alegria que a gente oportunize esse momento aqui de encontro, e de reencontro com muita gente querida, amigos do Rio Grande do Sul, da URGS, outros pesquisadores que a gente conheceu aí nos congressos, nas RANS, em outros eventos. Eu sou o Manuel Rocha, sou um dos organizadores do dossiê, também um pesquisador do tema do trabalho, na minha pesquisa de doutorado que realizei na URGS, sob a orientação da professora Cornélia Eckert. Eu estudei a memória do trabalho junto aos trabalhadores do Cluster Coreiro Calçadista, da região do Vale dos Sinos, mais especificamente as cidades de Novo Hamburgo e Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Esse trabalho que foi concluído em 2019. E durante esse período ali de 2015 a 2019, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto com os colegas do Na Visual e do BIEV, da URGS. Esse encontro que oportunizou, inclusive, a construção dessa proposta de dossiê. E, mais uma vez, gostaria de agradecer aos autoras e autores que nos presentearam com os belíssimos trabalhos que compõem esse dossiê. Os colegas Luísa, Guilherme e Filipe, pela parceria. O próprio Na Visual, o BIEV, os colegas da RILAT. E ao público presente também por estar aqui para prestigiar esse momento. Apresentando aqui um pouquinho de como é que vai se organizar a partir de agora, nós vamos apresentar o dossiê a partir do flip page. Nós vamos, de fato, folheá-lo. Vamos passando os trabalhos um a um, apreciando os ensaios fotográficos. E, em paralelo, nós vamos acompanhar a fala das autoras e dos autores. E é um momento aberto mesmo para a gente se conhecer melhor, para que cada um possa compartilhar um pouco mais das suas pesquisas, dos seus trabalhos. E lembrando que a ideia é que seja mais uma conversa, um bate-papo mais fluido, e não aquela coisa de formato de GT, de congresso, em que as pessoas... Ninguém tem que defender o seu paper ou alguma coisa assim. A ideia é mais a gente se conhecer e compartilhar um pouco mais sobre os nossos trabalhos. Cada autor terá três minutos de fala. Como nós somos muitos, são muitos trabalhos, então, infelizmente, nós não vamos poder se estender muito, para que esse momento não fique muito longo e também cansativo. Então, a gente pede que, por favor, os autores tentem manter esse teto de três minutos. E, em seguida, nós teremos os comentários da professora Ana Lúcia Ferraz e, ao final, nós abriremos para os comentários do público. Então, eu passo para a apresentação. Primeiro trabalho, né? A professora Cornélia, passo a palavra, então. Boa tarde. Estou bastante emocionada em ver meus ex-orientandos neste projeto imenso e colaborativo e tão bonito que é o trabalho em imagens e as imagens trabalhando aqui com as nossas memórias afetivas e também dramáticas e preocupadas com o futuro do que diz respeito aos trabalhadores e trabalhadoras na América Latina. Agradeço imensamente ao Hernan, à Lorena, pela abertura da rede, por nos receber e, ao mesmo tempo, permitir essa partilha sensível de tantos esforços de pesquisa neste projeto em conjunto. foi com preocupação e no sentido de, digamos assim, do desafio que eu recebi o convite do Felipe e do Germo de revisitar as imagens da minha tese de doutorado em Lagrancó, na França, graças a uma bolsa Capsco-Fircube, onde eu estive durante cinco anos realizando, desenvolvendo uma tese nessa localidade. Eu já vinha do mestrado com uma tradição de pesquisa sobre as condições de vida da classe trabalhadora, enfim, era uma linha de pesquisa bastante pertinente nos programas de pós-graduação em Antropologia Social, de modo que eu fiquei repensando, bom, como abordar a partir desse desafio que os meninos haviam me colocado. Na realidade, eu comecei a fotografar, inclusive graças a uma câmera fotográfica doada pelo Confircube na França e que tinha, sobretudo, a perspectiva de reciprocidade, de dar um retorno, até por estratégia mesmo de pesquisa, de inserção naquela comunidade, eu com o meu francês cheio de sotaque, de mostrar um certo testemunho que, de fato, eu estava desenvolvendo uma pesquisa e que estava dando um retorno para esses interlocutores e interlocutoras. Mas, de modo bastante, digamos, profícuo, a minha pesquisa foi com fotografias de acervo, fotos que eu comprava numa loja de câmeras fotográficas, mas que tinha uma coleção de fotos antigas e que eu pude disponibilizar nesse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu fotografei, como vocês podem ver, uma vila que estava em um estado bastante vetusto, com todo o trabalho ativo da mineração em situação de completa crise, e, ao mesmo tempo, um processo de desindustrialização bastante acelerado, com uma cidade que se esvaziou imediatamente após esse processo de crise em quase 80% da sua população. E essa área vetusta, ela vai ser, foi demolida dois, três anos depois da minha pesquisa. Mas, em princípio, eu fiz a escolha de abordar, sobretudo, o capítulo 2, que é sobre as moradias operárias ao longo, portanto, do século XIX e do século XX. Dá para perceber claramente a minha paixão pela arqueologia industrial e, sobretudo, por essa perspectiva das políticas habitacionais, que foram bastante perversas, mas, ao mesmo tempo, trouxeram condições de vida bastante interessantes para, ao longo, enfim, do final do século XIX e início do século XX, para uma população bastante heterogênea e com condições de vida bastante difíceis e precárias. Mas puderam observar essa política de casa-jardim, que foi predominante, eram essas casas e, finalmente, já no século XX, no final, já no âmbito desse processo de crise, a política mais nacional de construção de edifícios para moradias, não somente agora para a camada operária, mas, sobretudo, também para funcionários públicos. Essa é uma última, talvez, imagem desse tempo letárgico, tempo de crise, dos encontros na feira e do jogo da petanca, o jogo da bocha, onde era possível, inclusive, escutar a respiração pesada desses mineiros aposentados, já bastante adoecidos, devido a essas condições de trabalho. Então, foi com muita saudade e com muita emoção que eu revisitei essas imagens e pude, então, compartilhar com um time, refletindo sobre o trabalho da memória, o trabalho das imagens. Nada melhor do que trazer essas imagens para colocar a nossa memória coletiva em um processo de ação imaginante que nos é tão caro. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Daniele e esse ensaio foi produzido em coautoria com a professora Cláudia Turramagli. É um pouco diferente dos demais trabalhos, esse não verso exatamente sobre a temática do trabalho, mas sim sobre o trabalho das imagens, que também é um dos temas envolvidos. Bom, ele é um desdobramento, então, da minha tese de doutorado, defendida em 2019, onde eu trabalhei acerca da ressonância efetiva das memórias como meio de transmissão para um patrimônio difícil, isso a partir de dois antigos leprosários, os dois hospitais Colônia, um localizado no Rio Grande do Sul, outro em Minas Gerais. Então, diante dessa característica dos hospitais Colônia e dessa política de isolamento, que também prevê uma certa invisibilidade das pessoas isoladas, eu penso que a imagem, que a fotografia nesse contexto, ela é estratégica, no sentido de dar visibilidade, de tornar visível elementos esquecidos, invisibilizados, apagados, que ainda estão presentes em alguns desses locais. Aqui nós vemos espaços situados no Hospital Colônia Itapuã, em Viamão, e onde nós percebemos, então, essa ausência de pessoas e, ao mesmo tempo, uma ressonância da presença anterior dessas pessoas nesses espaços. Aqui são imagens da colônia Santa Isabel, em Minas Gerais. São imagens de acervo, a maioria fornecida pelos interlocutores. Aqui a gente tem algumas narrativas verbais, que se sobrepõem às imagens, então a ideia era trabalhar, né, construindo narrativas verbovisuais, pensando, então, a transmissão dessas memórias a partir de uma relação estabelecida entre mim, as pessoas e os lugares. Nesse ensaio, então, nós evidenciamos o trabalho das imagens a partir da aproximação ou do choque entre elas, na produção de uma narrativa verbovisual, capaz de evocar a ressonância afetiva de memórias marcadas por uma experiência de difícil extroversão. A narrativa, então, aciona a noção de sobrevivência, que é desenvolvida por Didi Huberman, a partir de Havio Arbor, tornando visível o atrito entre temporalidades heterogêneas e sobrepostas, como pode ser visto aqui nessa prancha. Bom, essas narrativas, então, permitem, de certa forma, compreender um pouco do que foi a vida nesses lugares, e a partir delas, talvez sem elas, não fosse possível acessar essa dimensão humana dos espaços. Então, como nos propõem Etienne Saman e também Didi Huberman, as imagens olham para nós, reacendem velhas lembranças e outras imagens, interrogam o nosso tempo presente. E é nesse sentido que nós acionamos aqui a dimensão pensativa das imagens. Obrigada, é um privilégio estar aqui com vocês, que são referências e também uma inspiração para o meu trabalho. É um privilégio fazer parte desse dossiê, agradeço a oportunidade, e meu tempo acabou. Opa, boa tarde. Meu nome é Yuri, sou mestre em Antropologia Social pela URGS. Primeiramente, queria agradecer também essa oportunidade de compartilhar um pouco os frutos dessa pesquisa com imagens e memórias do trabalho, especialmente por compartilhar esses passos com outros colegas que pesquisam o tema, professora Cornélia, que também foi orientadora durante o processo, desde a graduação. E o ensaio que eu apresento para vocês hoje é Etnocolecionismo em Imagens, que é um pouco o resultado, um dos desdobramentos da dissertação de mestrado defendida em 2018, intitulada Cidades, Patrimônios e Etnocolecionadores, uma etnografia das reminiscências ferroviárias no sul do Brasil. Então, nesse ensaio fotográfico com 20 imagens que tematizam essas durações ferroviárias no Rio Grande do Sul, eu me aprofundo na questão do colecionismo como um conceito transversal que infantiza as imagens e o colecionismo dessas fotografias como um procedimento ético e metodológico. Pois, se eu enfatizo a questão das durações ferroviárias no Rio Grande do Sul, enfatizo pelo viés do patrimônio das memórias, então, por exemplo, se a gente pensar no trabalho, ele é uma realidade que segue hoje, antigamente, como serviço público e hoje como serviço terceirizado, vinculado à iniciativa privada e precarizado, mas o que eu abordo, a partir dessas fotografias, é justamente essas durações que apontam para a questão da duração das memórias, da patrimonialização, e justamente pensar que com quais finalidades foram colecionadas essas imagens durante a pesquisa. Então, nós colecionamos imagens que circulam. Então, procurei trazer nessa narrativa, pensar um pouco onde, como circulam essas imagens, quais seus impactos. Essas primeiras imagens que já foram passadas tematizam o ponto de cubiça. A partir daí, então, priorizei a questão dos desejos e projetos de memória vinculados à própria comunidade ferroviária, como o Grêmio Esportivo Ferrinho, pode passar, onde que é um local habitado por esse ferroviário aposentado, Hélio Bueno do Silveira, de 86 anos, um militante colecionador de imagens ferroviárias, que está sempre envolvido na profissionalização dessa memória. E também pode passar na questão do Museu do Trem e seus acervos institucionais como um espaço em que estão armazenadas essas imagens. E, por meio, então, da apresentação dessa narrativa, que traz algumas fotografias de acervo, outras produzidas em campo, outras de acervos institucionais e privados, quis colocar um pouco o papel da antropologia visual entre se trabalhar com essas imagens, oportunizando, então, a questão da preservação, reconhecimento, cidadania, ou seja, colocando a questão da antropologia visual a serviço de outras ações em relação à preservação de memórias. Obrigado. Boa tarde. Eu sou Luiz Eduardo Achute, professor do Instituto de Arte, mas a minha formação toda foi na antropologia. Sou mais uma das pessoas que devem agradecer toda a ajuda que sempre tive da professora Cornélia Eckert. A gente foi, em princípio, colega estudante, depois eu me atrasei bastante para fazer outras coisas e nos encontramos já a professora professora lá do mestrado, onde eu fiz o mestrado, e depois, uma certa casualidade, não tanta, enquanto ela fazia o pós-doutorado em Paris, eu fazia o doutorado com o Jean Arlo, que me ajudou de novo muito, a professora Cornélia. Esse meu trabalho, vou ser bem breve, eu estou fazendo 45 anos de fotografia, então, a ideia foi fazer um apanhado, assim, rápido, desses 45 anos, e o trabalho sempre teve no foco, vamos dizer assim, para ser redundante, das minhas atenções. Tanto o meu mestrado, que eu trabalhei com a primeira experiência de separação de lixo, de separação de coleta seletiva, a primeira experiência no Brasil, que foi a Vila Dica, aqui em Porto Alegre, e depois, uns anos depois, o doutorado foi, de novo, o mundo do trabalho, dessa vez, os bastidores da Biblioteca Fosforo Interrã. Tem, vocês viram, quando eu comecei lá em 75, eu já saía para a rua e interessado pelo trabalho, e sempre fiz muitos retratos. Uma das primeiras fotos que eu fui fazer foi fotografar um dos lambilambes do centro de Porto Alegre, que na época, hoje o último lambilame de Porto Alegre existe um senhor já que chama Freitas. Eu fui fotografar o pai do Freitas, que está à esquerda da foto, e eu me botei no espelho dele. Então, é assim, começo do começo do começo de onde eu fui? Fui homenagear o trabalhador fotógrafo. Assim como depois na Nicarágua, enfim, em Cuba, assim também como o trabalho da arte, dos artistas, dos pintores, por influência até do lugar onde eu dou aula há muitos anos, que é no Escute Artes da URSS. Então, eu tenho que receber essa influência também. Para vocês entenderem qual foi a ideia, ficou misturado, mas dá uma ideia de 45 anos onde o trabalho sempre esteve no meu foco. Falei dizer no meu foco, mas na minha atenção, na minha mente. Eu estou cuidando o tempo aqui, já fechou os três minutos, depois se alguém tiver alguma curiosidade a gente pode conversar mais. Obrigado. Hablo. Olá, boas tardes, a todos e a todas, como estão? Bueno, meu nome é Hernán Palermo, antropólogo aqui de la Argentina e, bom, este trabalho fotográfico que se chama O Pozo Manda, os trabalhadores da indústria do petróleo na Argentina trata sobre os trabalhadores petroleros do sur da Argentina, mais especificamente da cidade de Comodoro, Rivadavia, e, bom, o que tenta fazer este trabalho fotográfico é retratar retratar o trabalho dos trabalhadores petroleros, o ámbito do trabalho que, como podemos ver, é um ámbito do trabalho de máquinas pesadas, um ámbito do trabalho peligroso, onde se realiza, ali podem ver, os cerros da intemperie, onde as inclemencias do tempo, o frio, o calor são parte do contexto do trabalho, com jornadas de trabalho que vão de 20 dias de corrido, extenuantes para os trabalhadores, bom, um ámbito do trabalho onde qualquer golpe, raspón, pode implicar a perdida da vida, incluso. Bom, nesse contexto laboral, o que nos interessa pensar é o exercício da masculinidade levado adelante por os trabalhadores petroleros. Um exercício da masculinidade que claramente se potencia em um ámbito exclusivamente só de varones, e onde se interpelam os varones desde as políticas empresárias a ser fortes, a aguantar os golpes, a aguantar as caídas, a resistir, é a dizer, a masculinidade se configura neste ámbito laboral, poderíamos dizer, como unha herramienta máis que é evaluada, que é medida, e que é requerida por as políticas empresárias para llevar adelante estas tareas. Bom, isso trata este ámbito, este trabalho, é pensar a relación entre masculinidades e trabalho. graças. Então, boa tarde, sou eu novamente, vou falar rapidamente também da minha narrativa imagética, proposta nesse ensaio, que é resultante também da minha pesquisa de doutorado, e em diálogo com o Hernan, contrariamente a um trabalho predominante masculino, predominantemente masculino, eu trabalho com um trabalho predominantemente feminino, ainda, né? Então, essa narrativa imagética, ela acompanhou o meu percurso com uma liderança do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da Bahia, e também, de uma certa forma, reflete a minha própria introdução na cidade a partir dos passos dessa liderança que é a Cleusa. Então, as imagens foram todas negociadas, compartilhadas com ela, e o interessante, né? Depois que as imagens tinham sido produzidas, na interpretação e análise dos dados, eu fui percebendo o quanto nenhuma imagem que essas trabalhadoras gostariam que a gente produzisse juntamente remetia àquele espaço tão fortemente marcado pelo trabalho doméstico, que é a cozinha, que é o espaço da casa, que é o uniforme, que é a vassoura. Então, contrariamente a todos esses objetos e a esses espaços, o lugar que elas queriam ser representadas e fotografadas eram os lugares que anteriormente elas não ocupavam ou não se viam enquanto um campo de possibilidades de atuação que é o espaço político, da organização política de mulheres. Então, foi muito interessante esse trajeto de pesquisa que me possibilitou perceber, a partir da imagem, essa tensão constante de conformidade das mulheres, de mulheres negras e trabalhadoras domésticas a esse espaço da casa e da cozinha. Então, foi uma forma de homenageá-la e de refletir sobre esses múltiplos espaços que a organização política e coletiva permite que essas mulheres alcancem. É isso, obrigada. Olá, boa tarde. É um prazer para mim compartilhar este evento de lançamento do número da revista Fotografia com com colegas autoras e autores dos ensaios. Também é uma oportunidade para agradecer o convite, me sinto muito honrada nombrada aos organizadores do dossiê ou trabalho das imagens. meu projeto de Trabajadores é um Work in Progress iniciado no ano 2014 para a galería virtual de Instagram. São etnografias de universos de trabalho registrados com o celular nas ruas de metrópolis e povos. Este projeto é fonte de inspiración artística. Sou artista audiovisual e os retratos documentais formam parte de minha práctica como videasta e cineasta de hace muitos anos. Por outra parte, o trabalho me interpela como tema, como objeto. A fonte de inspiración é o presente ineludível. Pertenezco a uma generação nutrida na noção do trabalho como valor social e pasaporte ao progresso individual. Hoje, na sociedade de bem-estar onde crecí, a precariedade se tornou uma forma de vida. O trabalho é um bem escasso com perdida de qualidade. Crece o número dos que buscam trabalho e os salários não alcançam para viver. O aumento da riqueza conduce ao aumento da desigualdade. Preocupada por este presente gris oscuro do futuro que, nas metrópolis e cidades mais significadas que prósperas e com maior organização social, não abundam os trabalhadores callejeros, sim, os artistas callejeros. Espero que sigam sendo fértil estes registros, estes pueblos e cidades tras a pandemia. Espero também que hayamos aprendido algo de tudo o que nos está ocorrendo. Novamente, muito obrigada. Meu nome é Mauro Castro, eu sou taxista em Porto Alegre. Um taxista por profissão, eu trabalho 10 horas por dia durante o dia no táxi, rodando pela cidade. Então, minha linguagem talvez não seja tão acadêmica assim, esses termos antropológicos e tal, mas eu vou falar de forma bem simples o que eu faço. Durante o período do dia em que eu estou trabalhando, eu costumo registrar imagens da cidade pelo retrovisor do meu táxi. A ideia é, essas imagens estão em um projeto lá no Instagram, eu tenho um colega aqui me dando um valor. Então, a ideia é mostrar Porto Alegre para as pessoas através da internet, pelo Instagram, Taxi Tramas, o nome do projeto é Taxi Tramas, e eu tenho muitos taxistas que fazem parte da minha rede lá no Instagram, então muitos taxistas que fotografam as suas próprias cidades na Europa, na América do Norte, então a gente troca essas informações de imagens e a peculiaridade do Taxi Tramas é que as imagens são feitas pelo celular, pelo retrovisor, pelo espelho retrovisor, e mostram o cotidiano da cidade. A ideia é mostrar o cotidiano de Porto Alegre, uma cidade ao sul do Brasil e os lugares por onde o taxista passa. Mostra várias faces da cidade, lugares mais aprazíveis, outros nem tanto, artistas de rua também, que a gente acaba encontrando pelas sinaleiras. Eu, inclusive, agora estou dentro do Taxi, estou trabalhando, caso entre um passageiro aqui eu vou ter que parar de falar. mas eu queria dar esse depoimento de um trabalhador que gosta de fotografia, ama fotografia e aproveita o dia a dia para registrar um pouco do seu trabalho através do retrovisor de um Taxi, desde Porto Alegre, Brasil, Rio Grande do Sul. É isso aí? Não sei como é que está o tempo aí, mas é isso, basicamente é isso. Agradecer também, principalmente ao Guilherme que me convidou para o projeto, fiquei muito, me senti muito honrado e é isso aí. Estamos aí trabalhando e fotografando pelo retrovisor do meu Taxi. Legal? Obrigado. Obrigado, Mauro. Valeu. Boa tarde a todos. Meu nome é Silvia Carilvino Vaz e, além desse dossiê do Foto Cronografias, queria cumprimentá-los por essa ideia de apresentar o dossiê que eu achei muito interessante, gostei muito de ver assim esses trabalhos sendo apresentados. Bom, esse é um trabalho que eu fiz ao longo de algum tempo aqui em casa. Tenho um grande interesse por esses pequenos ofícios. Quais são esses pequenos ofícios? É o amolador de facas, como esse que vocês estão vendo e que está sempre aqui na porta da minha casa. Eu moro num bairro residencial no Alto da Lapa, em São Paulo. Mas tem também o vendedor de biju, o sorveteiro, o tocador de realejo e cada um desses trabalhadores eles anunciam a sua chegada com um som muito peculiar e eu quis introduzir esse som no... Tem um link para o YouTube com o som de cada um deles. Tem a matraca do vendedor de biju, a corneta do sorveteiro, aquele som fantástico do tocador de realejo. Bom, e o que eu percebi é que esses pequenos ofícios foram objeto das primeiras fotografias documentais. Grandes fotógrafos, como o Atguê, por exemplo, fizeram a documentação desses trabalhadores no início do século XX e final do XIX, em que a industrialização se colocava de modo cada vez mais presente e esses pequenos ofícios estavam meio que desaparecendo. Na verdade, eles não desapareceram, eles continuam. Um outro grande fotógrafo que fez um registro dos pequenos ofícios em Londres, Paris e Nova York, é o Irving Pen. E eles fotografavam também esses acendedores de lampião nas cidades, os limpadores de chaminés, mas aqui nós vimos os outros pequenos ofícios, o Achute mostrou esses fotógrafos lambi-lambi, esses são também considerados pequenos ofícios, as floristas, talvez esses invasores façam parte desses pequenos ofícios, ou algo do que eles mostraram. Mas o objetivo era documentar isso que permanece na cidade de São Paulo, muito depois da Revolução Industrial e mesmo nos tempos tão informatizados em que a gente vive, esses são trabalhos que são passados de pai para filho, não só o como fazer, mas todos os instrumentos do trabalho, aqui a bicicleta, o buril, essa roda, a corneta, etc. É isso. Muito obrigado. Oi, boa tarde, me chamo Luso, sou de Cuiabá, no Mato Grosso, e estou fazendo doutorado em Brasília, na UNB, e nesse ensaio, que até dialoga bastante com a colega que acabou de me falar, com a Silvia, que eu documentei os artífices lá do centro da minha cidade, Cuiabá. no meu ensaio eu procurei falar um pouco, ou trazer um pouco para a imagem, a questão do bril, do artífice, e aí no texto eu faço uma reflexão de como essa cultura dos ofícios foi se modificando ao longo do tempo, e como que no Brasil, especificamente, em virtude da nossa história escravocrata, há um acréscimo do desprestígio dessas profissões, e aí eu faço uma argumentação baseada na pesquisa da Lise Reis, uma pesquisadora baiana, que ela vai comentar sobre como os negros escravizados, quando eles puderam abrir suas lojas, suas lojas de ofício, realizar esses ofícios, que mudaram também ao longo do tempo, mas que permanecem hoje, e aí eu trouxe a figura dos ourives, trouxe também do sapateiro, do costureiro de artigos de couro, principalmente da costureira também, como que no Brasil essas profissões, e as outras que já até desapareceram, até mudança da configuração da cidade, das tecnologias, esse desprestígio ligado à raça foi muito forte na nossa história, mas que por um outro lado, e esse é o argumento da Lise Reis, essa autora que para mim foi a referência da minha reflexão, foi a prática desses ofícios que permitiu também alguma mobilidade dessas pessoas dentro desse sistema que a gente teve. então, junto com essa questão do desprestígio, ou por um outro lado, essa questão também do orgulho de você executar um trabalho com as próprias mãos e de você alcançar alguma mobilidade social. Então, um pouco disso que eu trago, eu faço no texto também um diálogo com alguns fotógrafos que também trabalharam com esse tema, eu falo do artiguia também um pouco no texto, e eu faço também uma referência ao Augusto Sander, que ele publicou o Face of Our Time, um livro de 1929, onde ele vai trazer na minha reflexão um, eu acredito que um momento onde ele retrata os artífices ou esses pequenos fabricantes de uma forma um pouco mais de buscando esse orgulho da profissão de uma forma mais clara, e não apenas como um resgate de algo que está ali para desaparecer. Então, é um pouco isso, eu queria também agradecer pelo dossiê, pela revista, e é isso, gente, obrigado. Obrigado, Luzo, passamos para o Alex. Meu nome é Alex da Caoca, primeiro quero agradecer também e parabenizar os organizadores e organizadoras, esse belíssimo dossiê, dizer que eu fico muito grato e orgulhoso em participar. O ensaio que eu propus é composto por fotos que eu produzi para uma amostra coletiva, itinerante, e que dialoga bastante também com os últimos ensaios mostrados, essa amostra se chamava Oficio Memória, foi organizada pelo grupo de pesquisa Memória e Fotografia, que era vinculado ao Centro de Memórias da Unicamp, que felizmente esse grupo acabou. Então a amostra aconteceu ainda nos anos de 2012 e 2013, ainda estava no meio do mestrado, mais ou menos, e foi bem interessante retomar esse material e repensá-lo como um novo projeto, um novo ensaio, bem mais amplo agora, já que eu trago 17 imagens. Então essa amostra contou com 11 expositores, expositores, diferentes áreas, e mostravam os ofícios distintos, como Luthier, Fotógrafo Lame Lamb, que já foi falado aqui, Borracheiro, Jardineiro, Sapateiro, entre outros, e fez parte de uma programação importante do Festival Hércules Florentes de Fotografia. Então essa exposição teve o intuito de dar a ver esses ofícios tradicionais, que foram, que são transmitidos oralmente, de geração para geração, a partir das experiências de vida. E isso significa dizer que essas profissões persistem no tempo, apesar da atualização desses processos produtivos, e conservando traços do antigo, mas de forma ressignificada. E aí, por meio de fotos de relatos orais coletados via pesquisa de campo, eu compus o ensaio Vesk Proza, nas imagens eu busquei evidenciar o ofício do peixeiro Mitsuhiro Fukushima, que é mais conhecido nas feiras de Campinas como seu Edson, que é um interlocutor que, a meu ver, carrega as características dos grandes narradores, como um conceito proposto pelo Walter Benjamin. Inclusive, eu sempre ia na feira de Sousas, que é um distrito aqui de Campinas, e sempre conversei muito com ele, com o seu Edson, comprava peixe com ele também, e eu conheci há vários anos, o que facilitou bastante esse trabalho, fazer as fotos e tudo mais, essa negociação. E aí, eu procurei construir ensaio visual de forma relacionada com essas narrativas desse interlocutor privilegiado, sendo que o intuito com as imagens era de mostrar um trabalho artesanal a partir de um olhar focado nos detalhes do processo de limpeza, pesagem, cortes e escolha dos peixes e frutos do marco que eram comercializados por ele. E aí, eu optei por não utilizar fotos dos clientes ou de um contexto mais amplo da feira, embora eu tenha muitas dessas fotos, porque eu fiz muitas fotos desse tipo, mas eu optei por não trazer por causa de questões éticas, direito de imagem, e também por motivos estéticos, porque eu tive a intenção nesse ensaio de expor esse aspecto manual de um ofício antigo, mas que resiste. E rapidamente, em relação à técnica fotográfica, eu investi nas paletas de cores, mais precisamente no que a gente chama de balanço de branco ou temperatura de cor. Então, as imagens mais gerais ou com o campo de visão mais aberto, digamos assim, eu fotografei com cores frias, temperatura de cor mais alta, acima de 6.500 Kelvin, que são próximas ao ciano e azul, e já nas imagens de detalhes, cores, gestos, expressões faciais, eu utilizei cores quentes, né, temperatura de cor abaixo de 3.500 Kelvin e mais próximas ao alaranjado, amarelo ou vermelho, tentando dar esse contraponto mais da ordem do visual. E é isso. Agradeço novamente. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou Nana Brasil, eu sou jornalista e fotógrafa de formação, cursei mestrado em comunicação na UNB. Esse ensaio, Ameacendo no Ver o Peso, o trabalho que nutre, foi um ensaio realizado em setembro de 2019, durante uma visita a Belém do Pará. Belém é uma cidade com a qual eu tenho uma relação afetiva muito grande, em boa medida por conta do tema da minha pesquisa de mestrado, que é a obra do fotógrafo paraense, Luiz Braga. Então, em setembro de 2019, eu estive em Belém para participar de um congresso de comunicação na Federal do Pará e também para entrevistar o Luiz Braga, mas decidi também sair para fotografar, fotografar o Ver o Peso, que é um mercado tradicional de Belém, que eu já conhecia, mas que nunca tinha ido com o intuito de fotografar. Bom, então, assim, a minha ideia foi chegar bem cedo, nesse dia para conseguir pegar a feira do açaí e também a venda de pescados, que acontecem do lado de fora do mercado, antes do sol nascer. Então, as imagens acompanham as primeiras horas do dia, as mudanças na luz, nas cores, até a abertura mesmo do mercado por volta das sete horas, quando outros trabalhadores e outros produtos entram em cena. E focando, sobretudo, essa dimensão do trabalho, vinculado aos produtos que são vendidos ali. Produtos que são manifestações muito vivas dos hábitos alimentares e da cultura local. Então, nas imagens, a gente vê o açaí, o peixe, a farinha, as frutas, os condimentos, a maniva cozida, as ervas. Cada produto desse carrega a marca do trabalho de homens e mulheres que, ao levarem alimento à população, também tiram disso o seu próprio sustento. E aqui, a gente pode pensar tanto no trabalho, nesse trabalho mais visível, explícito nas imagens, quanto no caminho percorrido também por esses produtos, desde a retirada da natureza até chegar ao mercado, que também envolve o trabalho de outras tantas pessoas. Então, o trabalho que emerge nessas imagens é um trabalho que nutre, que alimenta, mas que também possibilita a preservação de hábitos culinários muito ligados à cultura e à ancestralidade de um povo, de uma região. Então, é isso. Queria agradecer também à equipe da revista, parabenizar por esse dossiê. Obrigado, Naná. Desculpem, eu estava mutado aqui, eu estava falando que o Tiago, ele não está. Vamos passar a palavra para a Lorena. Boa tarde. Então, esse trabalho, ele é fruto de uma pesquisa maior sobre mulheres rurais e uso do tempo, que foi desenvolvida aqui no sertão do Pajeú, numa micro região aqui de Pernambuco, no sertão de Pernambuco, e o nosso intuito era dar visibilidade à variedade de trabalhos que as mulheres realizam ao longo da sua jornada cotidiana. A Késsia vai falar um pouquinho mais sobre a pesquisa, mas a ideia foi retratar imagens no nosso, durante o nosso, a nossa pesquisa de campo, nosso trabalho de campo, as imagens foram realizadas pelas pesquisadoras que faziam parte, professoras e também alunas, então, as imagens não teve uma direção, foram muito intuitivas e acordadas também com as mulheres, que a gente iria registrar o trabalho delas, foram registradas a partir de câmeras de celulares e de uma câmera semi-profissional, uma câmera semi-profissional, e a ideia era trazer as cores do sertão, pernambucano, evidenciar esses distanciamentos, esses percursos que as mulheres realizam ao longo da sua jornada para coletar água, para coletar lenha, para cozinhar, como a gente está vendo aí a Vera, e retratar também o cuidado, o zelo com as coisas, com a casa, com as panelas super brilhantes e areadas, as plantas ornamentais que enfeitam a casa simples, da mulher do campo, retratar também os momentos de sociabilidade entre as mulheres e de cuidado, como a gente está vendo aí a dona Dodô e a dona Neta tomando um chá à tarde, que é um momento de visita, corriqueiro, para conversa, essa foto ao lado temos um registro de um momento na associação de moradores, então, para retratar também e perceber que esse trabalho, que essa participação política comunitária é também um trabalho, nós temos, vou falar só mais dessas fotos e vou passar para a Kessia, aqui essa foto é uma das nossas alunas pulando uma cerca junto com a mulher que ela estava acompanhando durante essas 24 horas que duravam o nosso trabalho de campo e a dona Neta na roça. Então, a ideia era essa, construir essa narrativa imagética a partir dessa diversidade do trabalho na casa, na roça, na associação, nos trabalhos de cuidado, e eu sou Lorena, não me apresento, ex-professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na unidade acadêmica de Serra Talhada, no município de Serra Talhada, e aproveito já para agradecer a oportunidade e parabenizar esse dossiê que está incrível, belíssimo. Aí eu passo para a Kessia falar um pouquinho. Bem, fala um pouco, meu nome é Kessia, eu sou engenheira agro-meleador de formação e sou uma das pesquisadoras do Dada, que é quem corrobora com essa pesquisa. Na perspectiva da pesquisa em si, a gente vê o quanto o trabalho das mulheres ele é subestimado, né? Das mulheres rurais ele é subestimado quando se compara às pesquisas do IBGE e outros órgãos que estão em aparente. Então, a gente conseguiu ver durante a pesquisa que as mulheres elas se desdobram em um minuto e fazem múltiplas tarefas em um minuto. Então, no nosso diário de campo, que foi nossa ferramenta de anotação, no nosso diário de campo a gente via que em segundos elas faziam diversas tarefas ao mesmo tempo. E essas tarefas elas não têm como serem contabilizadas nessas pesquisas que são feitas até então. Então, a gente vê também que não é só o trabalho doméstico. Nas fotos a gente vê aí que as mulheres quase não estão pelas fotos num trabalho doméstico. Elas têm o quintal, elas têm a roça, elas têm o cuidado com os filhos, com até outros parentes ali que dependem dos cuidados dessas mulheres e que assim, não há uma possibilidade de quantificar e qualificar o trabalho dessas mulheres sem estar dentro do cotidiano delas. É por isso que a gente está lá e aí é uma experiência fantástica e tirando até um pouco do que era o objetivo da pesquisa, de avaliar o tempo delas, a gente se vê ali como confidentes delas em alguns momentos, porque elas acabam tendo confiança na gente e acabam até falando um pouco das suas mazelas de vida de certa forma, desabafam sobre os companheiros, sobre os filhos e a gente vê que são mulheres carentes, elas são invisibilizadas socialmente de uma forma que elas não se reconhecem ainda como sujeitos políticos e aí elas são estão extremamente atarefadas, mas essa tarefa delas possibilita que outras pessoas, muito mais seus companheiros, consigam fazer um trabalho que seja remunerado. E aí é isso, também estou muito grata, estou achando maravilhoso tudo, desculpa a gente ter se prolongado, mas está maravilhoso o dossiê, muito, muito legal. Todas as imagens são muito legais. Então, gratidão pela oportunidade também. Olá, gente, boa tarde a todas e a todos e todos. Agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade do aprendizado e também dessa apresentação. seguindo aqui a trilha do Nordeste, sou doutoranda no PPGAS da UFRN em Antropologia Social. Boa tarde, meu nome é Alejandro, eu sou colombiano, sou licenciado em comunicação e agora estou fazendo mestrado em Antropologia Social na UFRN, né? Então, esse trabalho com as imagens foi um acompanhamento que nós fizemos no assentamento Terra Vista, no sul da Bahia, do processo do cacau cabruca. A gente chegou lá através do interesse, pelas experiências de agroecologia. A experiência desse assentamento é referência no Brasil. muito antes do próprio MST assumir a agroecologia como uma perspectiva, o assentamento já trabalhava dentro dos princípios da agroecologia e do sistema agroforestal, então se tornou e ainda é uma referência e a gente gostaria de, tivemos o interesse de procurar entender um pouco como era esse trabalho da agroecologia dentro desse assentamento. E aí, o que está bem forte lá é o trabalho do cacau, então a gente acompanhou durante três meses o cotidiano das assentadas e os assentados e a juventude do assentamento e fomos registrando alguns momentos, outros trabalhos também foram registrados, mas esse do cacau realmente é o que é mais forte dentro do próprio assentamento. E aí, assim, o objetivo mesmo é dar visibilidade, fazendo esse cruzamento da antropologia mesmo com o movimento agroecológico, anunciar essas experiências agroecológicas, dando visibilidade ao trabalho. Tanto o produtivo quanto o reprodutivo também, que é presente no assentamento também, visibilidade do trabalho das mulheres e das juventudes que é que lideram a fábrica de chocolate do Terra Vista, que é conhecida também no Brasil todo e está se tornando cada vez mais referência na produção de chocolate artesanal agroecológico. Eu não tenho muito para dizer, eu só quero agradecer aos organizadores do dossiê. Eu posso falar, a gente usou uma Cana T3 e também celular, mas durante esses três meses a gente foi chamada a compartilhar com eles, ou seja, os assentados procuraram a gente para tirar fotos, então a gente ia com eles na rosa, além de ajudar para pegar o cacau e todo o processo, a gente aproveitava também para tirar as fotos e a gente conseguiu fazer um ensaio que vai de todo o processo do cacau, desde a muda até ir na coleta, na safra, depois o processo da fermentação, depois vai o processo da seca no sol, depois estorra em uma casa de farinha, depois passam por várias máquinas até que fica o chocolate pronto, né? E a gente ficou com muita amizade lá, a gente fez uma amizade muito linda lá e, enfim, a gente fez um monte de ensaios, fiz também firmes, fiz também várias escritas e a gente fica muito grato de ter aceitado o nosso trabalho para o dossiê. Muito obrigado. E aproveitar e agradecer também aos pareceristas, né? Que nos ajudaram a compreender, foi bem interessante esse processo de olhar para o parecer, de ler o parecer e compreender um pouco mais sobre que agroecologia e que a antropologia a gente está fazendo a partir das imagens, né? Então, agradecer aos pareceristas também por nos dar essa oportunidade. Obrigado, Janaína, obrigado, Alejandro. Passo a palavra para o nosso último ensaio da Lourdes Salazar. Ok. Boas tardes. Pois, os saludo desde México, desde o sul de México. E, bom, eu gostaria de agradecer por permitirme participar em este dossiê que, felicito muito por todo o trabalho colaborativo que se realizou. E, bom, o que poderia dizer é que, sim, me gostaria que estivassem os verdadeiros protagonistas aqui também, para os nesses espaços, bom, no caso de Mauro, mas muitos deles não têm acesso ao internet, não têm computadoras, nem nada. Então, eu acho que é isso, também poderíamos seguir empujando as fronteras da etnografia através das imagens, e isso seria um pouco o que continuaria. E, bom, este foi um trabalho desde a licenciatura, ou seja, já tem 16 anos que chegou a esta região do tabaco em México e que também visitaram a outra região do tabaco em outras partes, mas sim, em certa maneira, são histórias de vida que se vão texando, e histórias de famílias que levam aos filhos a trabalhar ao tabaco, que foi toda a unidade familiar, e, bom, que estão conectadas muitas pessoas detrás de o que é um produto como os cigarrinhos, mas que muitas vezes se oponen, ou seja, estão em muitas contradicções e muitos dos trabalhadores não se levam, é um pouco o que exponia neste trabalho. e, o interessante é um pouco saber que atrás de essas mãos e de esses corpos se esconde bastante a precariedade, e não vemos como toda essa parte que está da produção, mas que muitas vezes vemos a parte que está de frente, que é o consumo do cigarrinho. então, também, este, de certa maneira, é um reconocimento para todos esses trabalhadores do campo, porque estas fotografias se coleccionaron, as tomé antes de que se, de que começara a pandemia e se começaram a cerrar os lugares en México, e, depois, já não pude ir ao campo. Tuve outra oportunidade de ir ao trabalho de campo, isto foi de uma estancia postdoctoral, pero, em si, foi um trabalho de licenciatura, maestria, doctorado e a estancia postdoctoral, les pude entregar algumas fotografias a estas pessoas, outras pessoas já se haviam ido, mas o que me pone a reflexionar é que, apesar da pandemia, eles seguiam trabalhando, ou seja, as cidades se cerraron ou em muitos lugares se cerraron, mas o campo segue, o campo seguiu apesar da pandemia, então, também pensar en essa situação, e, bueno, muitas graças também por a organização e, bueno, felicidades a todos. Obrigado, Lourdes. agradecer mais uma vez às autoras e autores, belíssimos trabalhos, e obrigado pela fala de vocês também, por compartilhar mais um pouco da pesquisa de vocês, do trabalho de vocês, e agora nós vamos passar a fala à professora Ana Lúcia Ferraz, apresentá-la, professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Feminense, é fundadora e coordenadora do Laboratório do Filme Etnográfico, fez seu pós-doutorado em Antropologia na Universidade de São Paulo, e trabalha entre vários temas, com o tema do trabalho, da memória, vídeo etnográfico, teatro, etnografia e outras. Professora Ana Lúcia Ferraz, muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui, contribuir com a sua fala, com os seus comentários, e então lhe passo a palavra. Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer muitíssimo ao convite que o Guilherme me fez, em nome do Corpo Editorial da Revista, para discutir esse número de fotocronografias, esse número que é dedicado à área da Antropologia do Trabalho, que foi a área com a qual eu me iniciei na Antropologia, na Pesquisa Etnográfica e na Produção Audiovisual. Então, enfim, é uma honra, é um prazer muito grande poder estar dialogando com os colegas aqui nesse momento. Gostaria de dizer também que essa é uma das poucas revistas na área da Antropologia Visual que se propõe a publicar primeiro imagens fotográficas, como produtos da pesquisa etnográfica, o que é um avanço importante para o reconhecimento do lugar da imagem no campo da Antropologia, não como algo subalterno, não como algo dependente do lugar do artigo, do livro, da bibliografia, mas, enfim, para um lugar autônomo em que a Antropologia pode ser primeiro imagem. A pergunta dos editores, eu tentei estabelecer um diálogo com cada um dos ensaios, vamos ver se eu dei conta, então eu vou ler aqui um pouquinho para não me perder. A pergunta dos editores desse número, Luísa Dantas, Guilhermo Gomes, Felipe Rodrigues, Emanuel Rocha, que é de que maneira podemos, a partir da aderindo ao horizonte imaginativo dos grupos de trabalhadores pesquisados, anima de diferentes maneiras o conjunto dos trabalhos aqui publicados. Eu gostaria, então, de fazer um comentário geral, antes de iniciar um diálogo com os diferentes ensaios em particular, sobre a central importância de produzir a visibilidade pública da classe trabalhadora como sujeito, o que se torna ainda mais importante em um momento como esse que vivemos, de desorientação, divisão, derrota de um projeto que se institucionalizou nos poderes de Estado e a emergência de forças de extermínio como essas que invadiram aqui o nosso encontro, dirigidas contra as imensas maiorias que constituem as classes trabalhadoras com a sua heterogeneidade crescente e suas diferentes especificidades em termos de interseccionalidades dos fatores de gênero, raça, etnia, estratificação social. Meu comentário busca recuperar um instante vivido entre o fim dos anos 70 e início dos anos 80 quando Eder Sader produziu um livro que se chamou Quando Novos Personagens Entram em Cena que tomou como objeto o movimento operário que foi capaz de derrubar a ditadura militar que no Brasil foi entre os anos de 64 e 84 ou seria até 89 quando finalmente se realizaram eleições Bom, enfim, fecha parênteses Essa discussão mesmo daria pano pra manha aqui Mas esse movimento operário que foi capaz de derrubar a ditadura militar porque estava enraizado em uma forma de vida numa territorialidade que tomava bairros associações igrejas movimentos sindicatos universidades e que se constituiu como alternativa à ordem autoritária Queria pensar aqui como é que as diferentes resistências aparecem como ligadas a um modo de vida a um ethos que se territorializa no espaço durante uma duração O que resiste é, portanto o modo de existência das classes trabalhadoras que em diferentes regiões assume diferentes formas como podemos ver nesse número da revista dos operários aposentados aos trabalhadores rurais dos ferroviários aos mineiros das empregadas domésticas aos coletores de tabaco dos vendedores ambulantes aos trabalhadores do transporte O trabalho aqui assume ainda diferentes modos de nomear são ofícios atividades artesanias poieses labor cuidado entre as imagens do trabalho e o trabalho das imagens temos nesse número o olhar de pesquisadores de diferentes origens e vínculos institucionais e diferentes formas de fazer etnografia visual dialogo então com os ensaios aqui apresentados buscando compreender as relações entre forma e conteúdo que foram aí trabalhados em cada um dos ensaios agradeço agradeço ainda aqui ao trabalho da Chica Ecker no Na Visual constituindo coletivos de produção e reflexão sobre antropologia e imagens e formando gerações de colegas e no BIEV com Ana Luisa Rocha experimentando a digitalização das imagens e pondo o patrimônio etnográfico noção dela como ela definiu quando esteve no LISA laboratório de imagem e som da USP coordenado pela professora Silvia Cayubi aqui presente também ainda nos anos 90 momento em que eu era estudante patrimônio etnográfico esse produzido pelos pesquisadores para circular nessa circulação digital dos nossos acervos etnográficos que de alguma maneira essa revista também enfim faz circular também me aproximo do seu olhar pela investigação entre trabalhadoras entre trabalhadores e pelas leituras de Henri Bergson que também compartilho esse autor definiu o conceito de duração um instante do tempo que se caracteriza por uma qualidade particular e que pode se cristalizar como imagem podendo ser atualizada como memória em outros tempos esse é o trabalho do ensaio aqui apresentado era uma vez uma vila mineira por ela em que retoma de sua pesquisa de doutorado com os trabalhadores mineiros que extraíam carvão em La Grande Combre na França sua etnografia que parte da memória dos trabalhadores configura diferentes tempos o tempo da companhia o tempo da nacionalização o tempo do êxodo e o tempo da demolição nas fotografias o tema das formas da cidade operária e o tema fundamental para a vida reprodutiva das classes trabalhadoras a casa é o centro a casa ao longo do tempo se metamorfoseia com as diferentes durações das casas próximas às minas às casas de duas peças com jardim e quintal à moradia social e depois as imagens apresentam uma paisagem a cidade acolhida entre as montanhas a composição editorial a composição editorial da revista faz as fotografias conversarem reconstruindo a sensação de caminhar entre ruas estreitas com prédios de dois pisos com janelas e portas que se abrem para a rua não há como não lembrar aqui dos trabalhos seminais do José Sérgio Leite Lopes e de sua antropologia da fábrica com vila operária aqui a cidade operária e seu patrimônio arquitetônico perduram na fotografia que atualiza as formas da vida material o quintal a lenha a cozinha o fogão a mata que ainda circunda a cidade a feira o lazer a rua o trabalho das imagens em sua textura e suas cores e na conversa com o texto nos faz pensar o encontro entre finitude e eternidade quando a convite dos editores a professora aceita dar a ver o seu acervo etnográfico Walter Benjamin dizia que a história dos perdedores deve ser escovada a contrapelo pelo narrador que não diferencia entre os pequenos e os grandes eventos volto então ao meu ponto é o modo de vida das classes trabalhadoras o que resiste a memória do que foi um dia segue vibrando quando o narrador conta a sua experiência o trabalho das imagens no seguinte ensaio apresentado por Cláudia Turra Magni e Danieli Borges sobre o confinamento em hospitais colônia trabalha o tema da internação compulsória dos pacientes diagnosticados diagnosticados com lepra e é trabalhado como patrimônio difícil que é a categoria que elas usam e as imagens são postas a atuar em seu elemento afetivo em que a fotoelicitação evoca outros tempos presentificando-os no momento da etnografia nas fotografias o abandono dos espaços os restos da drogadição autorizada pela lógica biomédica antigos prontuários e fichas clínicas dialogam com o trabalho de arquivo que presentifica retratos o trabalho da montagem aponta pertencimentos vínculos desfeitos pelo encarceramento hospitalar restituindo as pessoas e as suas relações e contextos a noção benjaminiana de imagem dialética faz reverberar a experiência do encarceramento é preciso lembrar para que o estigma não se repita Didi Huberman e a imagem dos campos de concentração transformados em museus interrogam o sentido de tais experiências mas o sentido nunca será um único um universal e as fotografias ganham legendas sobre o corpo mesmo da imagem são reminiscências as palavras dos interlocutores tinha muita festa parentes que vieram para um casamento e morreram na colônia ou a partir de 1980 começamos a combater o preconceito dizem os que viveram institucionalizados outra legenda destaca a postura corporal indicando a forma da vida na instituição total a montagem joga compondo com imagens e entre elas desculpa que os comentários são breves eu poderia me estender aqui em cada um deles mas por causa do tempo eu não vou poder fazer isso Yuri Matheus Rapkiewicz pensa durações ferroviárias e o encontro etnográfico como espaço de compartilhamento de imagens e objetos como gatilhos para narrativas a memória dos ferroviários é capaz de criar museu associações mantendo viva uma sociabilidade ver-se aqui é também um dispositivo nas devoluções de material filmado aos senhores trabalhadores a figura de etnocolecionadores é conceptualizada a partir das práticas de produção de acervo dos próprios sujeitos a partir da recomposição de suas redes de relações que vão então constituindo acervos de museus a fotografia enquadra o trem vivo em movimento objetos de trabalho espaços e encontros a pesquisa atua apoiando os museus que valorizam uma cultura de uma comunidade identificada com a história ferroviária no Rio Grande do Sul Luiz Eduardo Achute faz uma ode ao trabalho que é subdividido entre o trabalho do fotógrafo com o qual ele se identifica o trabalho como pesquisa que inclui ao mesmo tempo o trabalho acadêmico em bibliotecas e inclui também a pesquisa que fazem os recicladores em busca de materiais em busca de seus materiais o trabalho dos artistas que inclui os circenses e o grande conjunto que é o trabalho industrial o olhar de um jovem fotógrafo para a câmera fala da identificação de Luiz com o trabalho do fotógrafo e com esse sujeito essa fotografia opera quase como um jogo de espelhos em que ambos são sujeitos fotografados e fotógrafos temos aqui um conjunto diverso uma escrita poética e um olhar estético que não hierarquiza e não divide o trabalho entre manual e intelectual fotógrafo de rua elogia a fotografia ao elogiar o trabalho perdão por ser tão breve Paulina Siciliani e Hernan Palermo estudam o trabalho dos petroleiros na Argentina o ensaio é todo feito em preto e branco e enfoca os temas da masculinidade na plataforma de extração de petróleo e o disciplinamento desses que enfrentam intensas jornadas de trabalho em condições de risco à saúde e à vida nesse campo o poço manda é a citação que aparece na fala dos trabalhadores essa fala expressa a situação de dominação enfrentada pelos homens na fotografia as imagens articulam corpos e correntes a opção pelo preto e branco destaca o contraste dos metais as plataformas e o bruto do óleo canos roldanas metais correntes e o corpo que está tomado pela atividade pelo produto pelo ambiente pela ditadura da produção Luisa Dantas constrói o personagem de Cleusa trabalhadora doméstica e valoriza em planos de detalhe as suas mãos e em planos de conjunto o grupo o grupo e sua sociabilidade restituindo essas trabalhadoras relegadas ao espaço íntimo e doméstico o lugar do sujeito político a visualidade das trabalhadoras domésticas como sujeitos como participantes de movimentos sociais questionam as fronteiras teóricas entre o âmbito do reprodutivo e do produtivo que estão então postas em questão por esse trabalho Maria Rosa Andriotti flagra o trabalho nas ruas em diferentes partes do mundo globalizado seu olhar compõe a paisagem que habita o sujeito o trabalhador é enquadrado a partir de uma composição fotográfica que reúne o meio o material e a paisagem habitada e composta pelo sujeito homem obra e meio fazem uma composição que é absolutamente estética o ensaio o ensaio de Mauro Castro vibra diferentemente por assumir o lugar de onde fala o trabalho editorial agrupa o material por temas subdividindo o trabalho a cidade plural e o autorretrato escritor taxista o cronista da cidade enquadra o mundo a partir de seu espelho retrovisor a partir de retratos produzidos ao volante aparecem então personagens vendedores ambulantes barredores de rua frentistas artistas de rua transeuntes paisagens horizontes subterrâneos o autorretrato nos faz aqui pensar que o conhecimento é sempre posicionado e incorporado conhecer de dentro aqui não omite o lugar de onde se fala ou vê seria interessante que a gente pudesse pensar como é que os sujeitos tradicionalmente estudados pela antropologia nesse momento são eles próprios produtores de imagem como por exemplo a gente pode ver também num cinema indígena com obras muito importantes vibrantes reconhecidas já e por outro lado a questão de pensar talvez aqui com a dona Haraway de que todo conhecimento é posicionado de que toda perspectiva é parcial e que então objetivar esse lugar o lugar de onde se fala só pode ser uma contribuição para o conhecimento para que a antropologia possa de fato falar do diálogo entre mundos entre lógicas sociais culturais que se encontram no momento da pesquisa etnográfica agradeço então aos editores por terem convidado Mauro Castro para contribuir com este número no ensaio de Silvia Caio Binovais minha professora minha eterna professora o trabalho aparece como ofício e enquadra especificamente a atividade do amolador de facas citando a G e Irving Penn evoca o momento da história da fotografia em que a vida cotidiana entra no mundo da visibilidade pública e o trabalho passa a ser representável passa a circular como imagem passível de ser vista pensada discutida problematizada o ensaio de Silvia Caio Binovais evoca uma dimensão sensorial central quando anexa ao seu texto os links com os sons que fazem esses trabalhadores para anunciar o seu trabalho pelas ruas de algum modo temos aqui a relação entre a dimensão visual e as outras dimensões sensíveis que não estão dissociadas na vida social então a partir de uma imagem e aí a maneira como se enquadra o gesto do amolador a maneira como se enquadra os seus materiais de trabalho e a sua presença nas ruas da cidade evocam então toda essa outra dimensão que diz respeito a uma memória sensorial da vida na cidade o trabalho de Luso Reis evoca igualmente Auguste Sander e a ideia de artesão a atenção ao fazer dos artífices e trabalhadores manuais no Mato Grosso revela uma admiração pelo sujeito que é objeto fotografado o personagem suas ferramentas o espaço construído e ocupado pela atividade dão a ver essas presenças que resistem na cidade Alex Nakaoka em pesca e prosa fala em ofícios tradicionais e enquadra e enquadra o trabalho do peixeiro apresenta uma série que reconstrói a atividade vemos então a relação de cumplicidade que há entre pesquisador e pesquisado quando na série fotográfica temos uma didática do trabalho em detalhe vemos parte a parte fase a fase do trabalho do ferante feixeiro na Brasil nos leva a amanhecer no mercado ver o peso desse ponto de vista quem produz ou nesse território quem produz é o rio e as correntes fluviais que alimentam as populações ribeirinhas com a colaboração dos pescadores estamos no mundo das docas que vai se transformar com o movimento do sol quando sobe ao céu quando sobe transformando ele é um nas madrugadas outro nas manhãs que fazem aparecer a tapioca e o café mais tarde aparecem as ervas para tempero e para banhos depois a maniçoba e os homens e mulheres que alimentam a população da cidade Nana nos oferece as luzes e as cores de Belém eu gostaria de ressaltar aqui como é que há nesse trabalho essas presenças do próprio meio que são também pensados como produtor os rios os igarapés que produzem o pescado não sem a ajuda dos senhores pescadores que fazem esse pescado chegar à cidade então assim dessas presenças outras enfim como é que pouco a pouco a gente vai ampliando as noções do que possa ser o trabalho Tiago Azevedo enquadra a reserva extrativista mãe grande de Curuçá encontrando a dimensão poética do imaginário da Amazônia a relação com as marés os igarapés e rios as formas de habitar a palafita a praia de rio o mangue a rede a canoa formas de habitar as águas aqui também a gente pode ver como é que esse modo de vida que resiste nesse meio nessa relação não se faz sem os seus saberes sem os seus conhecimentos a fotografia está absolutamente dentro de um mundo de um mundo sensível e de um conjunto de técnicas e saberes e concepções assim como no ensaio de Nana Brasil na página 250 da revista o coletivo coordenado por Lorena Moraes e Nicole Pontes da Universidade Federal Rural de Pernambuco pesquisa os usos do tempo entre mulheres rurais nessa experiência as 24 horas da vida cotidiana das senhoras trabalhadoras camponesas são repletas de trabalho aqui também as fronteiras entre trabalho produtivo e reprodutivo não se deixam ver a casa o quintal e a roça todos eles envolvem o trabalho do cuidado a relação com a terra é o eixo do olhar e as luzes e cores da roça constroem a fotografia que compõe a capa desse número da revista Janaína dos Santos e Alejandro Escobar se relacionam com o trabalho no cacau e tem como eixo a noção de conhecimento tradicional estamos num assentamento do movimento do Sem Terra que tem 25 anos na Bahia eu perguntaria aqui se a noção de agroecologia seja mesmo necessária nesse caso e se talvez ela não esteja escondendo outras categorias nativas que sejam importantes para compreender a própria compreensão dos assentados a visibilidade dessa experiência segundo os autores é familiar para os interlocutores que já há muito tempo dialogam com diferentes pesquisadores e que tem a política de fazer-se ver para garantir a resistência na terra o enfoque nas técnicas numa quase etnobotânica valoriza o processo produtivo da semente valoriza o processo produtivo temos a semente e o broto do cacau o semear a colheita o processamento do chocolate aqui também como no ensaio do Alex na Caoca com o Peixeiro temos um processo quase didático que vai do produto da relação com a terra ao produto final então numa didática do processo de produção outro elemento aqui que me parece muito importante e que talvez se relaciona com esses outros campos que são campos amazônicos os dois últimos mencionados é aquele que o tema do conhecimento o tema de como é que os sujeitos fotografados tem relações particulares e vão elaborando a partir dessas relações com meios particulares um conjunto de técnicas saberes com uma ciência própria com um conjunto de conhecimentos particular a serem conhecidos por nossa etnografia por fim Lourdes Salazar Martínez em Working Tobacco Hands argumenta e documenta as longas jornadas as diferenças marcadas etnicamente entre trabalhadores brancos e indígenas migrantes discute as formas como capitalismo reproduz formas de trabalho semiscravo os povos huicholis e tepehuano trabalham na confecção da sarta grandes conjuntos de 800 folhas de planta e são contratados por seus saberes tácitos não reconhecidos oficialmente mas que são suficientes para serem aí engajados no processo produtivo do cigarro seus dedos ágeis entre né tô citando aqui os dedos ágeis que são valorizados pelas grandes indústrias transnacionais como a Philip Morris a pesquisadora lê alienação no trabalho seu olhar em quadra de cima e legenda hora do almoço menina sentada na sujeira comendo tortilha um olhar que objetiva o trabalho partindo de conceitos prévios talvez não compreenda as relações dos povos indígenas com a planta do tabaco os indígenas proletarizados mantêm suas noções próprias que reconhecem as forças presentes nos campos de tabaco que fazem a justiça nas relações de trabalho então com isso meus comentários voltam então à pergunta inicial dos editores como produzir imagens aderindo aos horizontes imaginativos dos grupos de trabalhadores pesquisados esse número de fotocronografias contribui muito com a antropologia do trabalho justamente por suas diferentes formas de abordar e visibilizar os mundos sociais com os quais trabalhamos mostrando então diferentes maneiras de produzir antropologia do trabalho a partir das imagens a partir da etnografia visual eu não sei eu acho que não sei quanto tempo eu tomei mas esse é enfim o conjunto de minhas de minhas observações muito muito obrigada professora estamos todos aqui estasiados com os seus comentários com as suas sínteses e muito agradecidos os autores estão todos comentando pedindo a gravação das considerações tão importantes então mais uma vez é um agradecimento enorme pela sua participação aqui no lançamento da revista antes da gente obrigada então gente agora a gente abre assim os últimos dez minutinhos para que quem se sentir bastante impulsionado a responder ou fazer um último comentário fique à vontade não tem como não parabenizar a Ana por essa resenha incrível eu já estou reivindicando ela para publicar mas enfim fiquem à vontade para ela exercitarem seus convites sem dúvida nenhuma eu acredito que esse esse trabalho fantástico a colaboração de todos nesta fotocronografia vai reverberar ainda bastante tempo em um momento tão importante aí da luta da rede de pesquisa da antropologia do trabalho está liderando o Hernan e Lorena abrindo um espaço fantástico para que a gente possa fazer múltiplas trocas tem publicado bastante e nós também na mesma forma graças ao trabalho da Luísa do Manuel do Guigerme do Felipe podemos colaborar de certa forma com aquilo que é tão caro para nossas pesquisas que é as imagens do trabalho e o trabalho das imagens Ana muito obrigada de coração eu certamente vou pedir vou reescutar estão todos pedindo para reescutar e passo a palavra para os demais autores para exercerem justamente este momento de agradecimento eu queria não sei se posso falar um segundo eu queria sugerir aos organizadores que publicassem essa fala da Ana Lúcia Ferraz na introdução do fato cronografias já que essa é uma publicação online e não impressa isso seria possível e eu acho que é uma fala que dá conta da temática e dá conta de cada um dos trabalhos individualmente acho que seria muito interessante para esse número da fato cronografia ter essa fala da Ana Lúcia Ferraz incorporada ao volume é a minha sugestão muito obrigado professor uma ótima sugestão mesmo já está anotada boa ideia alguém mais não achei de dizer que aproveitar o fato de era virtual não depender de gráfica então tem como editar e enriquecer ainda mais esse número da revista eu de minha parte agradeço e queria reforçar que foi uma fala de outra pessoa agora não me lembro o fato de existir essa revista dando da da importância para a fotografia não fica a fotografia a reboque vamos dizer assim que é o que eu sempre lutei no meu mestrado no meu doutorado a revista faz isso deve ser a única no Brasil que tem esse pressuposto parabéns pela revista boa tarde agradecer os comentários da professora a gente ficou um pouco com vergonha aqui com grandes colegas de ter comentado o nosso ensaio também um pouco tempo para comentar ele mas enfim agradecer de novo eu sou muito feliz de ver a professora Cláudia Daniela professora Cornélia a todos eu me iniciei na antropologia visual lá no 2015 no Le Pais e agora voltei no Brasil mas no nordeste agora estou com a professora Elisabeth mas enfim só que a gente o que estava falando para nós foi um pouco difícil comentar o nosso ensaio em três minutos mas eu só queria colocar de foco que para a gente está sendo um pouco difícil difícil não a gente está construindo uma relação entre antropologia e agroecologia que para nós é muito importante e eu vejo que para muitos antropólogos ainda é difícil entender essa relação como é que é pouco valorizada eu lembro faz um tempo que a antropologia visual também era muito devalorizada né eu acho que ainda um pouco né ainda a gente está no debate na construção né eu fico muito chateado quando eu vejo trabalhos muito interessantes mas não tem só uma imagem não tem uma imagem só né eu fico chateado com isso mas mas enfim a gente está construindo esse campo a gente está chamando de agroecologia social também agroecologia é uma ciência a gente pode pensar agroecologia como movimento como também está dentro da academia como técnica de produção também e respondendo um pouco o comentário da professora a gente nesse ensaio não é nosso campo de pesquisa nem a gente eu estou fazendo meu campo na Colômbia minha companheira está fazendo o campo aqui no Rio Grande do Norte mas a gente está estudando agroecologia e para nós é muito importante porque também é uma questão política porque a gente quer a soberania alimentar a gente está em contra das políticas do agronegócio a gente quer plantar nossa comida e a gente está junto com os movimentos sociais e a gente ou pelo menos eu pessoalmente eu gosto muito do movimento do MCT e o movimento fala que eles fazem agroecologia ou seja para eles é importante falar a gente faz agroecologia a gente faz cacau cabruca eles falam cacau orgânico chocolate orgânico eles tem essa proposta tem uma proposta de vida uma questão cotidiana do assentamento você para falar com os assentados e eles falam que eles não matam uma cobra que eles não matam um bicho que eles não colocam química em nada que eles plantam árvores que eles cuidam do rio então para nós é muito importante e para nós está sendo difícil fazer entender essa importância para os antropólogos essa categoria ou esse conceito da agroecologia desculpa que me aluguei demais e meu companheiro também quer falar alguma coisa não, não está tranquilo só agradecer mesmo e também dizer que a gente já acompanhava um pouco a revista e vamos continuar acompanhando obrigado a todos enfim muito obrigado a gente fala demais né obrigado a gente se encontra e daqui a pouco mais alguém inscrito a Lorena pode ser não eu só estou fingindo eu peço para que quem quiser falar coloque no chat e aí a gente já termina rapidamente as inscrições para que a gente possa fazer os últimos agradecimentos obrigada só quero aproveitar para agradecer novamente a oportunidade de dizer que para a gente essa publicação ela é muito importante e ficamos muito emocionadas né de poder que também publicar no coletivo com tantas autoras e autores não é uma prática da nossa área né então porém é uma prática que eu faço questão de levar à frente né porque tivemos a participação das nossas alunas desde a construção da metodologia né e nessa e nessa esse ensaio né visual tivemos também a participação das alunas na produção das imagens né pra gente né a gente que está situando na unidade acadêmica no cravada né no sertão pernambucano né uma unidade acadêmica que tem apenas 12 anos né então pra gente de fato né estar participando desse número com pessoas são ilustres né da antropologia é realmente é muito importante né e gostaria só de destacar também que a né eu sou cientista social a Nicole também falhou não estamos te ouvindo pode falar Lorena ok então é como eu estava dizendo né eu sou cientista social a Nicole também e todas as outras autoras e as alunas são diárias mas a maioria das agrárias né ou da biologia porque na nossa unidade acadêmica o único curso da área de humanas é letras né então nós também temos esse desafio de fazer antropologia fazer sociologia com o suporte né de alunas né produzindo pesquisas que são de outras áreas então pra gente é muito significativo estar participando dessa dessa obra né maravilhosa eu tô muito feliz obrigada Kessia queres comentar alguma coisa ah sim desculpa porque eu pensei que eu ia só pro chat é eu falei das palavras de Lorena também as minhas que eu queria destacar sobre isso sobre aonde a gente tá inserida né como é que onde essas mulheres também como sujeitas estão inseridas né e o quanto o apoio de políticas públicas de pesquisas realmente é válidas faz falta nesse nesse contexto né no nosso contexto como um todo inclusive pra gente eu já sou formada né na unidade acadêmica de Serra Pagada inclusive pra gente né o quanto essas políticas são importantes na nossa formação de regionalização de chegar a lugares em que não não teria facilidade de chegar e aí a partir disso a gente conseguir vir aqui apresentar um trabalho de tamanho importância com tanta gente super capacitada também e assim tô muito grata realmente pelo espaço eu só queria fazer uma ressalva também apesar da gente pesquisar muito dentro da antropologia né no meu caso eu não sou antropóloga né eu sou das agrárias e aí só fazendo uma ressalva sobre o comentário da professora no trabalho de Janaína e do colega dela que eu vejo assim que a agroecologia como um todo ela na verdade ela dá um suporte ela não invalida o trabalho né eu acho que ela não faz isso de invalidar o trabalho me desculpe se eu talvez eu tenha entendido errado na verdade ela dá visibilidade né a agroecologia ela dá visibilidade às comunidades e às famílias que são acompanhadas a ponto delas conseguirem reconhecer que é o que é o trabalho né o que é o trabalho inclusive colocar esse reconhecimento do trabalho não remunerado como como um trabalho e aí essa essa esse fortalecimento da agroecologia dentro desse contexto né de de formação dentro das comunidades e desse reconhecimento do que é trabalho faz falta em outras comunidades em que por exemplo não tem né esse acompanhamento das ONGs ou das entidades que são responsáveis por algo do tipo porque por exemplo as mulheres que a gente acompanhou as mulheres elas não têm esse acompanhamento né de ONGs ou de outras entidades que trabalham em agroecologia e aí elas não conseguem necessariamente se reconhecer como sujeitos políticos né não conseguem reconhecer que o trabalho delas é um trabalho né que é não é uma obrigação é um trabalho também então assim eu acho que no meu ponto de vista e aí talvez dos meus colegas também não é uma invalidação a agroecologia na verdade ela vai fortalecer as pessoas no contexto delas conseguirem reconhecer o que é o trabalho em si enfim era só essa conotação que eu queria fazer infelizmente a gente ficou com pouco tempo né que a gente se estendeu mas estou muito grata estou muito grata pela por a gente ter vindo aqui ter esforço o nosso trabalho né e ter vindo colocar também as nossas mulheres maravilhosas que a gente acompanhou e trazer essa pesquisa com qualquer coisa de dúvidas e mais a gente de contato lá com a gente obrigada obrigada é só só colocar só colocar uma coisa assim que esse agradecimento que a gente faz da revista né que é super importante e a professora Lorena Moraes já colocou é que a revista ela fortalece também o nosso trabalho dentro da antropologia né por essa questão que Alejandro falou dessa desafio nosso de relacionar agroecologia e antropologia então a partir do momento que a gente publica um ensaio fotográfico falando desse trabalho dando destaque à agroecologia dentro da antropologia visual fortalece essa nossa compreensão de que agroecologia e antropologia elas estão de mãos dadas reconhecendo esse conhecimento tradicional né essas técnicas e também se fazer antropológico que a etnografia permite né e aí outro destaque também que eu gostaria de fazer e não sei se como contribuição também para a revista é da visibilidade dessas mulheres né da revista aqui que estão aí nessa protagonizando esses ensaios as professoras também que são as nossas referências assim na antropologia visual e dizer que a gente precisa sim dar mais visibilidade ao trabalho das antropólogas das centros sociais no contexto da antropologia visual né então eu acho que depois a gente pensar no algo do tipo assim seria bem interessante parabenizar mais uma vez dizer que a gente está bem feliz aqui do nordeste obrigado pessoal Mauro queres comentar alguma coisa eu vi que tu tinha sinalizado ali acho que não estamos ouvindo teu som acho que tu deve estar mutado não sei agora sim agora sim estamos ouvindo pode falar agradecer agradecer o convite para participar do projeto pelo fato de eu ser um taxista não ser estudante não ter não viver no ambiente acadêmico não ser antropólogo nem nada um trabalhador comum participar desse projeto me deixou bastante feliz bastante honrado agradeço bastante o convite de vocês espero que eu tenha colaborado também de alguma forma as imagens durante a reunião vocês viram talvez algumas imagens da cidade é que eu estava com um passageiro aqui no táxi e eu pedi a licença inclusive para uma para continuar ouvindo a explanação da professora ali ela achou muito legal mas eu preservei um pouco a imagem aqui então eu jogava algumas fotos foi um outro ensaio foi um outro ensaio videográfico é inclusive estamos com o Porto Sol que estou encerrando minha jornada de trabalho aqui em Porto Alegre com o Porto Sol é só agradecer para vocês mesmo valeu obrigado pelo convite valeu Mauro Yuri palavra é tua vou se inscrevendo aí pessoal estamos encerrando temos pouquinho tempo mas se quiserem dar um pitaco final aí está aberto a questão também eu queria agradecer os comentários da professora Ana e aos organizadores da revista é muito bom ver o espaço que a foto tem para além do espaço interno da URGS porque quando a gente fala de antropologia visóide da imagem a gente encontra um espaço muito mais consolidado para a circulação da questão de filmes etnográficos e essa consolidação da revista mostra um espaço bacana para a questão da divulgação da fotografia dentro da antropologia e aí fica uma sugestão eu sei que demanda bastante trabalho mas que essa experiência foi tão bacana que se conseguisse incorporar essas atividades de comentário para as próximas edições pode vir a ganhar um espaço mais interessante inclusive para a questão da fotografia dentro da antropologia mas era só essa saudação final mesmo tá bom obrigado pela 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 todos não sei pessoal querem algum alguém mais fazer um comentário gostaria de saudar todo mundo agradecer muito a Ana Lúcia Ferraz por ter aceito o convite nos brindado com essa aula de antropologia visual eu já estava com as expectativas altas mas superou minhas expectativas foi realmente um prazer ouvi-la e acho que todo mundo se fartou nessa verdadeira aula realmente e acho que seguimos alguma coisa dessas que a Chica sugeriu ou que a Silvia também sugeriram de publicação acho que alguma coisa nesse sentido temos que pensar até porque valorizar esse trabalho de síntese e de inteligibilidade também dessa tua leitura sobre o nosso dossiê que nos honra muito a todos e todas acho que vamos abrir para mais um último comentário eu não vou falar mais nada então agradeço vocês por terem participado do evento por terem contribuído com as suas palavras com as suas imagens também o dossiê chamo atenção novamente para o tema da antropologia visual do trabalho que eu acho que é uma comunidade que me dá muito prazer de integrar é isso tenho só agradecer e nos mantemos em contato porque justamente essa ideia de fomentar redes acho que a rede de antropologia latino-americana de antropologia do trabalho está aí nos dando esse respaldo também e essa intenção foi justamente essa do dossiê de incluir um público amplo de valorizar uma diversidade de perspectivas mostrar que mesmo a antropologia visual e a antropologia do trabalho tem multiplicidade de perspectivas e de imagens a produzir de narrativas a produzir e esse diálogo só me fez um dia muito agradável muito feliz e em breve divulgaremos não sei se no YouTube da Claxo se no YouTube da rede mas alguma publicização dessa conversa de hoje a gente vai organizar então é isso muito obrigado está aberto aí Luiz Emanuel suas últimas palavras A Cláudia está avisando o que quer falar ela estava Cláudia então palavra é tua uma honra também contar com a tua participação minha orientadora de graduação minha orientadora de mestrado só faltou o Rubem aí para fechar o meu orientadora de mestrado gente eu estou aqui em estado de glória simplesmente aqui estão reunidas as pessoas que eu admiro profundamente começando aqui pela Dani minha parceira nesse capítulo aí que nós contribuímos uma honra ter as fotografias dela por eu ter comentado esse trabalho o Achute reencontrando depois de muitos anos sem nos vermos mas também temos uma trajetória esse comentário da Ana Luiz Ferraz simplesmente foi assim a glória foi fantástico muito obrigada Silvia Novaes nossa inspiração das origens Alejandro que também circulou pelo Le Paz revelo agora depois do seu retorno na Colômbia e agora no norte do Brasil bárbaro também Guidermo que eu admirei desde a introdução à antropologia no curso de ciências sociais que já se destacou como aluno lá desde a graduação e agora vê-lo no doutorado seguindo também um projeto lá da intercessão ferroviária que nosceu lá em Pelotas bárbaro ver o florescimento desse trabalho Fabrício Fabrício também que teve a sua passagem que deixou suas marcas em Pelotas lá na zona do Porto todo o trabalho do grafite o trabalho do mestrado que ele desenvolveu lá maravilhoso Chica nossa mestra nossa matriarca também construiu toda essa escola em torno de si Alex Alex também que nos 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 conhecemos recentemente mas já temos trabalhado juntos dentro do trabalho do Antropoéticas que agora você agora dá continuidade com a Patrícia Pinheiro então maravilhoso essa parceria também de muito tempo Yuri muito legal te rever te reencontrar e também trabalho com os ferroviários que você desenvolve e os demais colegas que eu venho a conhecer nesse encontro é só gratidão de dizer que eu estou muito feliz estou aqui na França do outro lado do Atlântico trabalhando de forma remota e essas oportunidades que que as que a pandemia que essas crises nos nos provocam de nos reencontrarmos de lugares tão distantes muito agradecida estou muito tocada muito emocionada um abraço a todos mas alguém teria alguma última fala um comentário encerramos então Lu só agradecer mais uma vez acho que a gente encerra com a fala da professora Cláudia de maneira bastante afetuosa que era essa ideia também de brindar esse momento de comemorarmos juntos essa rede então que cada vez mais se amplia e agradecer pela presença participação de todos e que a gente continue caminhando juntos oportunizando momentos como esse de troca e afeto um abraço e obrigada por todos e todas obrigado pessoal obrigado parabéns muito parabéns a todos um abraço e até breve